Raiou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu Raiou Esplandeceu e iluminou A parra do dia, o canto do galenco A flor se abriu A gota de ovário brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou Com a felicidade Entoando cantos De alegria e liberdade Parecia um carnaval No meio da cidade Que me deu vontade De cantar pro meu amor Raiou 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 Resplandeceu E iluminou A parra do dia A flor se abriu, a gota de alvário brilhou Quando a manhã surgiu dos dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu 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 Que o menino Deus nasceu